Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Derto Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Eu posso sair da Umbanda? Tem algum problema eu sair da Umbanda? Não quero mais ser umbandista e assim eu quero sair dela. O que vai acarretar na minha vida? Essa é uma resposta simples. A Umbanda é uma religião, não é uma cadeia. Se ela não prende ninguém, se ela não enraíza ninguém e obriga ela a continuar, óbvio que pode sair. Eu sou obrigado a entrar na religião? Não. Depois que eu entro, eu sou obrigado a ficar mesmo contra a minha vontade? Não. O que acarreta a minha saída? É uma coisa bem simples de se responder. Por exemplo, se você levar em consideração que você tem um trabalho e você recebe um salário X, vamos dizer que são R$ 1.000 por esse trabalho. Você recebe todo mês R$ 1.000, perfeito? Você para de trabalhar, daqui a 30 dias você vai lá na sua conta, passa o cartão para ver na tua tela qual que é o saldo e não caiu R$ 1.000. Isso é o que acontece na tua vida. Você trabalha, recebe algo. Nesse caso, um salário. Se você não trabalha, você não recebe esse salário. Se você trabalhar em um outro lugar, você vai receber ou um salário maior, ou um salário igual, ou menos dinheiro. Se você não fizer nada, este salário não vai mais chegar até você. É uma analogia bem simples. Se você não estiver trabalhando na Umbanda, todo aquele salário que é a Xé, que você movimenta e faz circular, não vai chegar até você. Ora, Derit, então, mas veja bem, se eu saio da Umbanda e eu não recebo mais este salário, mas eu quero receber este salário, eu posso ir até a casa, ir até a casa de meu pai, do meu orixá de cabeça, oferecer algo e assim continuar, tendo este axé para mim? Não. Seria a mesma coisa que você me dissesse. Eu não estou mais trabalhando, não está mais caindo o salário. Se eu for lá na casa do meu patrão e levar um presente para ele, um agrado, ele volta a pagar o meu salário? Não. Salário é igual ao trabalho. Trabalho dá salário. Trabalho na caridade te transmite a Xé. A oferenda não é o que te transmite a Xé. Ela faz circular, ela movimenta, mas sem tudo isso que está em volta, todo este conceito, estamos falando de Umbanda, tá? Não é candomblé, é Umbanda. Todo este conceito de prestação da caridade, atendimento aos necessitados, vinculação a uma corrente, mesmo que seja só uma corrente espiritual, um trabalho contínuo, habitual, mantendo ali suas firmezas, suas defesas, todo aquele axé circulando, mais as oferendas para que este axé continue circulando e sendo movimentado por todos estes aspectos, em todos estes cantos, por todos os envolvidos, faz um maior axé circular. Obviamente, se eu fizer uma oferenda, eu vou receber um trocado, mas, habitualmente, o axé que se tem quando trabalha, não vai receber. É uma coisa óbvia. Eu faço isto. Vou receber isto. Eu deixo de fazer isto. Continuo recebendo isto? É óbvio que não. Isso não é nem religioso. Pode ser ou lógico ou físico. Por exemplo, físico e religioso. Não é físico, não é da física comum. Não é da física, ciência, o ramo da ciência física. Não. Estou falando de religião. Se eu não presto a caridade, eu não tenho de volta o axé relativo à prestação da caridade. Tem um axé, né? É óbvio. Você entrega o bem, você recebe o bem. O bem é um axé. É uma energia. É uma força. Eu paro de fazer isso. Essa porção de energia de bem que eu recebo para de vir. Eu não atendo mais ninguém. Eu não vou regularmente aos pontos da natureza. Eu não trabalho com as entidades para o meu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento do próximo. Eu não vou regularmente e mantenho contato com uma corrente para evoluir a mim mesmo, né? Autoconhecimento e também trazer a evolução para o próximo. Eu vou ter esse axé? Não. Eu saio da religião, eu vou ter que buscar outras fontes de energia, de axé, de movimentação para que eu tenha a mesma coisa. A não ser que eu não me importe em ter aquelas coisas que eu tinha no terreiro. Olha, Dérito, eu só tinha, minha vida só foi para trás, não deu certo a umbanda para mim. Ótimo! Você saindo, você não vai ter mais isso de volta. Talvez você tenha coisas boas. Cada pessoa é uma pessoa. Não sei se estava errado ou certo ou se não deu certo para você mesmo. Mas, contudo, porém, todavia, aquilo que você movimentava para você dentro do terreiro não vem mais. De bom ou ruim, não vem mais. Não se relaciona a isso com poder ou não poder sair da umbanda. São coisas totalmente diferentes. Sair pode, e as entidades, como é que ficam? Elas ficam como estavam antes de você se comprometer ao trabalho. Como assim? Antes de você vir para cá não havia esse compromisso. Quando você teve a missão de encarnar ou reencarnar e assumir essa missão, não havia essa vinculação. Fica como antes. Você tem o livre-arbítrio. Você pode decidir o que você quer da sua vida. Óbvio! Mas elas não vão te prejudicar quando eu saí ou perdi tudo. É óbvio! Você não recebeu mais o salário que você tinha quando você fazia. Eles não estão te punindo. É algo lógico. Você não está mais trabalhando. Se você não trabalha, você não recebe. Simples isso. Logo, se você volta a trabalhar, você passa a receber de volta. Não quer dizer que você esteja preso. Quer dizer que você é muito bom em movimentar a Xé dentro da umbanda e sem a umbanda esse a Xé você não consegue fazer com esse a Xé chega até você. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entidades de luz não vão te chicotear. Por isso. Não estou falando de dirigente. Dirigente pode sair? Pode! Tem um caminho muito maior porque filho de santo pode simplesmente decidir eu não vou mais no terreiro, não vai mais e pronto. Dirigente ou filhos de fé mais antigos já é mais diferente. Já tem material, tem um vínculo maior, tem um acúmulo de axé, tem um caminho diferente para sair da religião. É muito mais longo da mesma forma que foi longa a caminhada não dá para sair de uma hora para a outra. Clique em gostei, compartilhe, comente, inscreva-se no canal Faça do nosso canal Aderte Simões a sua luta diária por conhecimento. Um grande abraço até amanhã e tchau! e tchau!